Oi galera, pra quem que usa essa máquina de lavar Colomac aqui, ó Esse botão de acentrifugação, ela quer dizer o que? Que ela vai fazer todo o processo de lavagem E a acentrifugação final, ela vai armazenar pra você dar o ok Então como eu quero guardar essa água aqui pra aproveitar aqui no quintal Eu deixei aqui automático, agora quando eu apertei esse botão aqui, ela vai jogar água fora Então eu vou mostrar pra vocês aqui, eu fazendo esse processo Aí galera, eu coloquei o balde aqui, ó Agora eu vou apertar o botão, ó Apertei o botão, ó Automático Ele já vai jogar água toda aqui dentro Depois que eu jogar água, ele vai fazer a acentrifugação Isso aqui que é, tem que ativar assim que você colocar pra lavar Aí ele vai fazer toda a lavagem E vai deixar a água armazenada aqui pra vocês aí se comando Então galera, tá terminando aqui, ó E... A água Aí ela vai começar A sempre enfugar aqui, ó Lembrando pra quem viu esse transformador aqui, ó galera Transformador de 2.000 watts É... Porque a máquina é de 110 e aqui a gente tá num lugar que é 220 e tive que adaptar, né Ela vai tirar toda a água agora e vai se enfugar normal e terminar o processo Então essa aqui foi a dica pra que serve esse botão aqui Apertei o botão aqui, ó E aí Obrigado.